Primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a presença de todos os meus amigos que são sinceros, fiéis escudeiros, estão sempre me ajudando. Todos os amigos do Facebook e também os que não são do Face, agradecer ao planeta Terra, agradecer a Lua, esses Sols, todas as Luas que estão com a gente. Agradecer os nossos descendentes e antepassados, meus pais, agradecer o Nain, que com certeza ele está aqui, em cada flor que nasce, nesse verde, nesse verde lindo, estão nossos descendentes. Eu quero mandar uma mensagem muito linda para a família Mesquita. Otávio Mesquita, um beijão gostoso para você. Enfim, para todos que estão aqui, para Ivone, Guto, minhas netas, a Amora, a Leonina, Ana, Sueli, Ana Flávia, Marcelo, o marido da Silvia. Silvia, a Patrícia, Dona Neia, Ivone, os filhos do... Os netos da Dona Neia, Ademir, não dá para esquecer Ademir, porque Adelita e Ademir, milhões, milhões de amor, milhões de paz para todos vocês do planeta Terra. Ademir, a Sueli, a Sueli da Biju, a Sueli, que nos encanta com as suas roupas. E ao casal, que seja muito bem-vindo aqui, especial, primeira vez que eles vêm aqui. E graças a eles também, que eu tenho duas netas, que são o pai do Guto. O Guto da Trupe Chá de Boldo. Coloca lá, Trupe Chá de Boldo. Procura na garrafa, onde tem as moças de maiô. Eu vou estar lá no filminho, no clipe, dançando. Trupe Chá de Boldo, na garrafa. Bom, eu, ao Manolo, que é Manuel, lembra do meu pai, da minha mãe, da Alina. Que onde eles estiverem, com certeza, os nossos antepassados, descendentes, estão em alegria. Porque hoje é um dia de festa, hoje mais alegria. A Adelita, que me deu duas netas lindas, a minha filha mais nova. Ao meu genro, que esteve comigo numa hora difícil. E depois a gente viu que não era nada daquilo. Mas que me protegeu, me iluminou muito. Ao Wagner Fulco, que mora aqui. A minha filha Andresa, Wagner Fulco, que eu fiquei presa. Presa dentro do banheiro. Sabe o que é ficar presa dentro do banheiro? É ruim, hein? E ele foi lá com todo o seu músculo, igual o Superman Marcelo. Ele é um outro Superman. E faz pum, pum. O cotovelo quebrou até a porta. Depois vai filmar a porta quebrada, para dizer que isso é verdadeiro. Então, você sente esse amor de todas as famílias e de todos os lados. Principalmente dos meus genros que estão comigo. E como eu falo que eles são meus filhos. Minhas filhas são minhas filhas. É logo. Mas os meus genros também são meus filhos. E um já mesclou o sangue, que é o Guto. E outros vão mesclar também, com certeza. Paulinha Gal chegando. Vem cá, Paulinha. Paulinha Gal, a famosa cantora. Minha amiga. Está sempre na revista Caras. Ela é linda por dentro e por fora. Paulinha Gal, um abraço para o seu Hebert Gal. O famoso cirurgião plástico. Do Gugu, não é? Foi do Gugu, da Hebe. E de outros. Então, tanta gente famosa. A Neuza Mesquita. Tia doutora Mesquita está aí. Aquela que cuida do patrimônio do colégio na Yamaha. A Ivone. A Ivone que já foi em Mises. Enfim, todo mundo aqui lindo por dentro e por fora. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Planeta Terra. Muito obrigada. Canal 3, TV Guarulhos. Canal 3, toda sexta-feira, a partir das 4 horas. Talitonews.com.br. Vocês vão ver essas fotos. E também vão ver www.vanilamate.com.br. E a Paulinha daqui a pouco vai cantar. Ela vai almoçada e depois ela vai cantar para nós. A capela. Que eu não falei o nome, desculpa. Ah, as meninas, as princesas, as rainhas. Tudo com S. Para combinar com o Silvio Santos e comigo. Sueli. Sueli. Dirigindo o fogão. Sueli. Sandra. Sueli. Sandra, vem aqui. Vamos bater palma. Sônia, tudo com S. Ô, Silvio Santos. Um beijo para você na minha vida. É cheio de S. Tanta Sueli da minha vida. Sueli do café na empresa. Sueli da roupa. Sueli da biju. Sueli que já trabalhou aqui. Enfim. Variedades de leões. Leoninos. Cecília Bicurdo, onde você te veia. Lá nos Estados Unidos. Beijão. A nossa amiga antiquária aqui na estrada. Quilômetro. Qual que é o quilômetro? 48,6. Onde é minha amiga antiquária. Enfim. Todo mundo aqui maravilhoso. Todo mundo que trabalha por bem. Pessoas boas e do bem. Sueli e Sandra. Sônia, vem aqui um pouquinho.